Neste vídeo quero mostrar-vos um filme muito engraçado e colocar-vos depois uma questão, mas quero fazer tudo respeitando os direitos de autor. O vídeo que vos vou mostrar é do programa Fifth Gear, que dá no canal 5 Penso Que No Reino Unido. Penso que está tudo correto em termos de direitos de autor e que posso reclamar a sua utilização legal. É que o objetivo de tudo isto é colocar-vos uma questão matemática sobre o vídeo que vamos ver. E a utilização legal do mesmo implica ter em consideração os seguintes factos. O propósito e tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional sem fins lucrativos, a nossa utilização do vídeo encaixa neste último, utilização para fins educacionais. Não quero de modo algum reproduzir todo o vídeo, vou apenas mostrar uma pequena parte e utilizar como base para um problema. E esta é uma utilização possível e razoável de material protegido por direitos de autor. Um comentador pode citar ou utilizar de forma justa passagens extensas do trabalho original se o objetivo for realmente para fins críticos razoáveis. Neste caso, o nosso objetivo é a utilização para criticar, analisar um problema de matemática ou de física. Por outro lado, está claro neste caso que a utilização da maior parte do trabalho original, não para comentar ou analisar, mas sim em substituição de trabalho próprio, será considerado um ato de pirataria. E de modo algum, quero utilizar as imagens do programa em substituição do meu vídeo. Vocês deviam ver o programa. O que vou mostrar aqui é apenas um pequeno excerto, com pouca qualidade, sem som e ainda por cima numa pequena janela que há ao lado. Vou apenas passar a parte onde mostra o looping, onde o carro dá a volta completa. Nesta página, podem ver e encontrar mais informações sobre o programa Fifth Gear, do Canal 5 do Reino Unido. Vou então mostrar-vos o excerto do programa. Vou colocar o vídeo sem som. Portanto, este é o vídeo. É um vídeo que mostra bem. Ora, este condutor vai tentar fazer um loop e na verdade vai conseguir dar a volta completa. E o que eu quero que façam? A questão que vos quero colocar? Quero que vejam o vídeo, que o parem se for preciso, ou que façam o que acharem necessário para tentarem perceber. Vamos tentar descobrir duas coisas. Vamos tentar descobrir qual a velocidade mínima que o carro tem que ter para conseguir descrever a curva e vamos também tentar descobrir qual a sua velocidade enquanto escreve a curva. Vamos ver o vídeo. Aqui vai. O condutor está a começar a acelerar, parece que já ultrapassou, que já vai a mais de 40 milhas por hora. Estou a considerar a unidade de milhas por hora, uma vez que se trata de um programa britânico. E depois ele entra no loop e completa a volta toda. Faz a volta completa. Vamos pensar para o próximo vídeo. Vamos pensar como poderemos calcular a velocidade mínima, um mínimo, qual a velocidade mínima, ou deveria dizer qual o módulo da velocidade, ou qual a rapidez do carro, no início do looping para que consiga descrever a volta completa. E depois, mais tarde, podemos utilizar um cronómetro para verificar qual era a sua velocidade verdadeira.